como colocar senha no whatsapp fala galera beleza leonardo paiva de volta com mais um vídeo hoje você vai aprender rapidamente como colocar uma senha no seu whatsapp antes disso se convida a se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera tá tendo muito caso de clonagem do whatsapp você usa o número bastante quando vê não tem mais acesso porque alguém hackeou então o vídeo de hoje é bem importante tá você vai aprender a colocar uma senha de segurança uma senha pin uma outra pessoa caso tente entrar no seu whatsapp caso ela queira clonar seu no seu whatsapp ela vai precisar dessa senha tem uma camada de segurança a mais tá é extremamente importante para quem divulga muito número do whatsapp em redes sociais precisa ter essa camada de segurança é bem fácil você vai abrir aqui o whatsapp tá e vai clicar aqui em cima nesses três pontinhos três pontinhos aqui e vai clicar aqui embaixo configurações você vai clicar aqui na primeira na primeira opção aqui ó conta que a privacidade segurança mudar número vai clicar aqui em conta aqui ó e aqui vai tá galera vai ter aqui opção aqui ó confirmação em duas etapas aqui galera no meu caso já está ativado tá já tive aí a camada segurança confirmação em duas etapas para você não não deve tá aparecendo isso você vai clicar em ativar pin vai digitar uma senha e vai confirmar essa senha tá bom essa confirmação em duas etapas é extremamente importante tá galera não deixa de gritar ela ficou com alguma dúvida coloque nos comentários não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos tutoriais e eu vou ficando por aqui um grande abraço e fui valeu e aí